Eu sou pernambucano, do coração, mas aqui em João Pessoa foi onde eu comecei a minha carreira de natação. Posso falar que é como se fosse ganhar uma medalha paralítica, sabe? Está tendo essa emoção. O momento do beijo das tochas é um momento realmente, são momentos ímpares, importantes demais. Porque é o único momento que tem duas tochas acesas. Um, 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 um é da Jolipita! Um, 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 um é da Jolipita! Tem que estar aqui para ver, para acompanhar. E na hora que ela for acender lá no Rio de Janeiro, eu vi, um pedacinho do meu olhar está ali naquela tocha. Estou há dois anos no esporte e, para mim, estou sentindo um bastante incentivo hoje do Ministério do Esporte e para o esporte paralímpico, principalmente. Que, antes, o esporte paralímpico não tinha um reconhecimento, como está tendo hoje. Não só porque vai ter essas Paralimpíadas, mas sim porque o esporte paralímpico está se destacando, hoje, mundialmente. Eu já tinha tido a experiência de carregar a tocha do Pan-Americano, em 2007, lá no Rio de Janeiro, onde eu sou radicado. E quando o convite aconteceu, eu só fiz uma exigência, que pudesse ser exatamente na minha terra natal, em João Pessoa. E quando o convite aconteceu, eu só fiz uma exigência, que pudesse ser exatamente na minha terra natal, em João Pessoa.